Kate Moss e as gêmeas Olsen se tornaram ícones do estilo borrochique, muito similar ao Gypsy, com uma influência meio setentista. A moda dá indícios de que a tendência continua no verão e a peça-chave para qualquer produção nesse estilo é a saia longa. Calma, gente. Vocês não estão vendo tudo duplo, gente. Elas são as gêmeas do blog Mundo das Gêmeas e nada melhor do que elas mesmas para falar das saias longas que já declararam a paixão por elas na mesma dupla. É verdade. Está todo mundo viciado nas saias longas, né? Além de que ficam... Você bota uma peça e a peça já está pronta para sair. Então, olha só. Aqui eu achei essa saia longa estampada maravilhosa, combina com várias cores. Aí eu botei uma regata bem no tom do fundo da saia. Eu achei muito básico. Eu achei que além do estampado é diferente, né? Ser diferente. Uma camisa de uma cor diferente, eu achei que valorizou o look todo, né? E a camisa, depois, se a pessoa quiser dar uma mudada, pode até fechar a camisa e usar ela por dentro, assim, com cinto. Também fica uma outra opção. Já muda a cara da roupa. É, dá um nozinho aqui, ó. Acho que fica bem legal também com o nó. Boa ideia, né, Erika? É verdade. Dá para reinventar as produções de roupa. É verdade. Ficou muito legal essa roupa, né? E agora, vamos ver a produção aqui da Amanda, que eu achei bacana que você fez essa mistura de materiais, né? Isso. Bom, primeiro todo mundo sabe que o branco vem com tudo no verão. Não vai só mais coisa de ano novo, para trabalhar. Fora que o branco é lindo. Ainda mais quando você está super bronzeadinha, fica lindo, né? Então aqui, ó, a saia de renda. Branca, reta, com corte reto, sem muito volume. Aqui eu botei uma blusa que imita uma palha, sabe? Então fica uma coisa bem verão. Vem para a praia, fica lindo. Eu estou usando uma rasteirinha, que fica um pouco mais para o dia a dia. Você pode usar para várias ocasiões. Se eu colocar um cintão dourado, se eu jogar um acessório mais pesado, um salto alto, a ponta vem para a noite. Pode sair com essa roupa, não tem problema. É a mesma produção e está ótima, né? E é legal essa dica aqui da Amanda, porque as pessoas às vezes têm medo de misturar mesmo texturas, né? Então dá sim para misturar. E o legal é que ela deu essa harmonia nas cores. Aham, dá. Dá para misturar. Estampa com listra, dá para misturar renda com paite dá, mas tem que ter um pouquinho de cuidado. Então a mistura vai pela criatividade. Agora a gente vai ver a próxima produção das gêmeas. E agora a segunda produção, Duda, já uma produção mais sofisticada, que dá para ir para a noite. É, então, né, Érica, as transparências pegaram, né? Está todo mundo querendo usar a saia longa com transparência. Então a gente achou essa aqui super legal, que além de ter transparência, ela é de renda. Mais uma informação, uma tendência em que está super em alta. E aí a gente colocou uma aposta mais para a balada, para a pessoa ver que também dá para sair na balada com saia longa. Não precisa só com saia curtinha, justinha, né, gente? Então daí é uma blusinha, essa blusa aqui é fofa porque ela tem um brilhozinho, então ela não é uma blusa básica. Para a balada também dá um outro glamour. Então eu achei que, assim, bota um sapatinho, pode ser até um básico preto, que esse aqui está bem legal, fica bem confortável, não vai cansar. E aí, então, a saia longa com transparência e de renda já é a peça principal do look, né? Então não precisa de mais muita coisa. E agora, a Amanda fez um truque, na verdade, nessa produção. Revela para o pessoal qual é o truque. Acho que ninguém consegue ver, mas eu estou com um vestido longo, ó. Dá para ver o que é o vestido longo, a mesma estampa da saia. E eu joguei aqui um cardiganzinho por cima, dá para uma blusa com fio, uma camisa. Qualquer coisa que você quer jogar por cima é para dar uma disfarçada. Quando você já cansou do que ele tem o vestido longo antigo, que está lá jogado no fundo do armário, puxa lá uma blusinha nova, joga por cima, amarra um cinto. E eu acho que, nossa, vira vários looks novos. Está pronta para sair, inclusive, para a balada, que tem o brilho. É, aqui, essa aqui tem um brilhinho. Eu coloquei um sapato puxado para amarelo. Acho que se eu colocasse uma clutch, uma bolsa coral, ia ficar super legal. Então dá para ir para a balada, sim. E esse caimento da saia fica lindo. Eu estou apaixonada pelas saias longas, pelo vestido longo, acho que eu não tiro mais. Verdade, né? Fica muito legal, fica elegante, né? E agora, para a gente fechar, qual é a dica que vocês dão fundamental na hora das mulheres compor o look saia longa e a parte de cima? Qual é a dica essencial? Tá, ó, eu acho que, assim, as baixinhas, elas têm muito mais medo de montar produções do que as meninas mais altas. Até pelo medo de dar uma engordadinha, de não saber montar direito, de encolher um pouco o corpo. Então, assim, aqueles looks monocromáticos, que para quem não conhece direito, é quando você usa tudo tons um pouco parecidos, assim, com a saia, com a blusa. Ou, então, com o fundo parecido com o tom da blusa, ajuda as baixinhas a darem uma alongada. Então, usar, assim, uma sapatilha neutra também ajuda bastante. E usar rasteirinha com tiras que deixem o peito do pé aparecendo. Para as baixinhas é uma dica legal, porque ajuda bastante. A Anabela, que cubra o pé, dá uma alongada, aquelas espadrilhas que estão usando agora, né? Para as altas, dá para arriscar bastante. As misturas de cores, misturas de texturas, é bem mais fácil botar as meninas mais altas, assim, não errarem do que as mais baixinhas. Pode ir tudo, então, as altas? Pode ir tudo, desde as blusinhas mais sequinhas, assim, as minhas com o corpo em dia. As blusinhas bem sequinhas, com a saia longa, fica bem, um corpo bem alto, bem slim. Ou, se não, essas blusas mais soltas, gente, dá para criar muito, dá para ter muita criatividade na saia longa. E todas as produções que vocês acabaram de ver aqui no Blogosfera, você encontra no Cascavel Jotel Shopping. Mais informações das peças, pode entrar no nosso blog, ericocazac.com.br, ou também no cascaveljotelshopping.com.br. E para você que tem alguma dúvida de moda e gostaria de saber mais informações, escreva para a gente através do nosso site. Quem sabe a sua dúvida é mostrada aqui no quadro Blogosfera.